E aí galera, um dos pedidos mais recentes assim, que foram um atrás do outro, foi desse tanque aqui, do Maution, o pesado Tier 9 que lidera para o pequeno e gafanhoto Maus. Recline, faz um review dele, recline não sei o que lá, recline não sei o que, recline para o outro fraco, recline, recline, recline. Gente, calma, mano, eu não tenho, é verdade, eu já tenho o Maus, eu não passei pela linha, eu não vou pegar o Maus então já, para poder fazer review deles, então eu estava esperando pacientemente um pequeno gafanhoto mandar. E está aqui ele, o Nitoro, o pequeno gafanhoto jogando com o seu Maution. E uma seleção interessante aqui nele, ele usa binóculo no Maution, isso aí é curioso. Lógico que nós sabemos que um binóculo exporta de mais longe, mas um tanque pesado é interessante. Tipo, quando traquear ele, ele liga o binóculo enquanto está reparando, sei lá, é muito estranho. Vocês podem ver aqui o Maution com a sua velocidade fantástica de 20 km por hora. E também seleção de balas, interessante, até que ele carrega pouca bala para o tamanho dele, né. Aqui ele vê o IS-6 já vindo seco para fazer o spot no time dele. Ele angula atrás do arbusto, usando muito bem o arbusto, diga-se de passagem. Vamos ver, não, tem tiro nele. Vamos ver, vai furar? Não, não acertou nenhum alvo. 33 munições perfurante, 10 gold e 6 HE. HE dele é interessante, 630 de dano. E é 6 de lado, vamos ver? Plou! Não acertou o alvo de novo, acertou o chão. Probleminha ali de precisão dele, hein. Hum, ou é RNG. Sei lá, hein. Que nó, agora... Nossa, MX 1390 bateu no Maution. Primeiro tiro que entra, 413. Agora o IS-6 não explotou o Maution. Gente do céu! Binóculo de pé, né, diga-se de passagem, já também. Que engraçado, cara. Que engraçado isso. Olha lá, 112, todo bonitão, campo aberto. Campo aberto, 112, gente. Balance no 112. Rapaz, essa arma tem um problema sério mesmo, hein. Olha lá. 112 traqueado, de meio de lado. Mirando no lateral da torre, meio do tanque. Vamos ver, não. Vamos ver o IS-6, cadê o IS-6? Ele fica complicado mesmo. O low passando aqui, campo aberto. Tá um show de horrores, né. Time do nosso pequeno amigo Nitor. Ai. Cadê? Cadê? Não, aí. Aí. Nossa, que timing fantástico. Ele mirou, ele passou no cano aqui do... No canhão do IS-6. O IS-6 acelerou certinho, ficou a lateral da torre. Lindo o tiro, 400 de dano. 400 de dano até que não é o top, né. É 440 a média dele ali. Rodando abaixo nos dois tiros. Bem abaixo. E com bala normal. Ali, vamos ver. O IS-6 tá pra morrer. O time dele tá... Põe... Ai, ai. Cadê? Cadê? Não, não, não. Ai, cadê? Isso, morreu. Ha! Ha! Take it, fall, schillen, panz, amoura. Eles falam. Tanque alemão. Morto o 112 burro e o IS-6. E aqui o time dele tá apanhando feio. Tá 2x4. Mas, o que eu quero mostrar pra vocês mesmo, é a blindagem do Malfe. É um tanque que veio pra causar um probleminha sério nos inimigos. Olha lá, ele é explotado agora, com certeza, pela Uds. Já sabe que vai vir chumbo grosso, olha lá. Ai, Panther. Olha aí a mira dele, gigante. Fecha. O Panther fura. Nossa, gente. Vamos ver. O Air. Aonde esse Panther furou? Ele bateu aqui? Rapaz, esse Panther furando... Meio roubado, hein? É meio estranho. Mas tudo bem. Não aconteceu de novo. 1.297 de dano. E já começando a acumular um pouquinho de bounce. Aqui ele tá angulado muito bem. Não tá expondo... Agora ele expôs. Mas ele não tava expondo muito a lateral. E a torre também não deixando chapa lateral. Aqui não tem como angular pra todo mundo. Ainda mais esse campo aberto aqui. Ele vai acabar tomando um, dois tiros. Opa. Um, dois. Bounces. Ele tem que se esconder o quanto antes. Ele tem que... Pode virar a torre já de touro. Ou seja, já devia ter a torre virado aqui. Ai, Uds. Essa Uds aí já tinha carregado a HE. Só pra deixar ela ligeira. Olha lá. Panther. Nossa, que snap maravilhoso. E atenção aqui que o pessoal já carrega gold, né? Essa é a porcaria de jogar com o tanque blindão. O que adianta? Se tem gold liberado pro pessoal. Olha lá. Plou! 458. Acho que a HE tinha entrada acabado com essa Uds aí. Só esperando dar um reload. A Uds... Tipo, tá um motivo... Aí tá um motivo pra você não ser agressivo com a Uds. Olha lá. Tá aí o seu motivo. Pronto. Finalizado. 5x6. Tá tentando chegar lá em alguma coisa. Nitoro já foi esperto. Ai, ai, ai. Carrega, 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 carrega. Não carregou. Porque, meu. Até o Mouchin chegar aqui em cima já acabou o jogo praticamente. Tá ligado? Ainda mais tomar tiro aqui na lateral. Ele realmente tinha que ficar aqui embaixo. E é engraçado, gente. Não julguem que ele tá com binóculo não aqui. Ah! Agora você não fura mais, né? Se eu zerro ela. Xaró. Nossa. Se pega esse tiro também ia ser roubado, hein, Nitoro? Olha lá. Tá angulado. Não vai mais furar. Pode esquecer. Pode esquecer. Você já furou um tiro aí? Ai! 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 Sobe! Sobe! Bounce! Isso! Boa! Nossa! Olha esse S3! Gente do céu! Rodou abaixo de novo, mas furou. Ai, Panthers. É um xaró. Ah, gold. Não consigo furar. Vou botar gold aí. Pronto. Gaste seu dinheiro na minha blindagem. Da Alemão. Super angulado. Olha lá. Ai! Nossa, e S3 furou bem aqui. 370 quase. E agora essa parte, já que ele é um tanque gigante, ele consegue cair bem antes daqui. Não vai se afogar. Nossa, como ele... Acho que ele tá louco pra matar. Ele tá louco pra matar esse Panther. Gente do céu! Que tanque xarope! Puro DPM e gold, né? Olha. Só gold. A lista aqui dos últimos tiros foram só gold nele. E tá chegando, viu, Panthers? Essa hora tá chegando. Pena que o time dele não tá contribuindo muito bem. Tipo, uma 252 aqui snipeando, né? Ainda matou o 390, que é o 252 não é tão precisa. Mas tudo bem. Cadê você? 8.8... Olha, deu linha mesmo. Morreu. O IS-3 para o T-34. Nossa, o T-34 daqui bateu nele lá. Ah! Não, 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 não. Este bordo, né? Tá ligado? Olha, balsa isso aí. É balsa. Ah! Oh! Agora, porra, ficou séria. Vira, 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 vira. Nossa senhora. Plá o rodo alto, rodo alto. Isso é bom, isso é bom. Ele precisa ficar de frente. Ele precisa ficar de frente. Ele precisa ficar de frente. Vira, vira. Vai, 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 vai. Aí, 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 aê. Balsa. Agora vocês não vão furar mais. Atira em cima da torre. Atira em cima da torre, Nitoro. Em cima da torre. Não. Aí, lateral. Meu Deus do céu. Ah, não, Nitoro. Não, Nitoro. Em cima da torre o DS-6 furava. Ah, agora complicou. Agora complicou. Vamos ver. Nossa, só gold. Só gold. Toma. E esse DS-6 errou. Ai, ai, ai. A arma tá quebrada. Será que ele vai conseguir? Sem ele aguentar mais um tirinho. Mais um tirinho. Ai. Vai. Aê. Vamos, ES-6. Ah, 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 ah. Vai. Agora você não fura mais, ES-6. Trava ele. Trava ele, Nitoro. Aqui, em cima da torre. Aqui, ó. Aqui, angula. Aqui. Overmatch. Isso. Isso. E aí, ES-6. Você acha que você é forte? Ah, ah, ah. Botou, ES-6. Estrepando a parede que tem uma lagartixa. Ih, sem carregar a bala gold. Trava ele de novo. Não deixa ele sair. Traqueia, traqueia. Lateral da torre. Tira, tira, tira. Boa. Não deixa ele sair. Não deixa ele sair. Trava ele aí. Mostra pra ele quem é que manda agora. Ah, ah, ah. O Tortoise manda ele afogar. Meu Deus do céu. Olha lá. Não consegue isso aí. E acabou. Nossa, eu achei que ele errou o tiro. Não ficou vivo agora o Panther? E tava vivo o Panther. Agora finalized. Panther morto. 4 kills punitor. 5.693 de dano. 5.610 de bloqueio. Caraca. Olha, esse cara do ES-6 ia ter vendido o tanque. Pô, comprei o tanque prêmio. Eu não consigo furar o Tier 9. Virei de lado. É tipo, assista o review do Recline. Você vai saber por quê. Então, gente. O Patriot aqui. O T26Z5. Botando gold pra furar. Podemos ver uma falta de conhecimento total dos weak spots do Mouchin. O pessoal só querendo usar gold mesmo. Acho que é mais fácil, né? Mas o barato sai caro, viu, gente. Querendo furar rápido. Você vai ver o preço que ficou a sua conta. Vamos ver aqui o estrago do Nitoro. Pra ver o que ele conseguiu fazer. Bora lá, hein, galera. Infelizmente, não foi a maestria. Mas primeira classe bem merecida. Se não uma maestria. Brazier. Mão de Deus. Duelista. Lutador. Fogo por efeito. Prova de balas. Paredão de aço. E calibre grosso. Tá aqui por exp. 5.705 de dano. 1.342 de exp. 8 medalhas. E o panterzinho. Made in gold aqui. Que... De 32 tiros disparados. Acertou 25. Onde só 7 que furaram. Ele... Esse é o prejuízo. Já o Nitoro. Foi pra 21 tiros. Onde 17 acertaram. E 14 furaram. Problema só de penetração. De precisão. Mila demora muito pra fechar. A precisão. Com conta-prêmio. Fez 36 mil de lucro. Bloqueou 5... É quer dizer. Fez 5.705. É pra baixo. De 300 metros. Pra cima. Só foi um tiro. Só pra snipear. 27 tiros. Onde só 7 entraram. E 20 deram um bounce. 5.610 de bloqueio. Excelente partida aqui do Nitoro. Mas pra você. Que tipo. Nossa. Reclai. Você pegou pra fazer review. E não mostrou a maestria. Não fiquem chateados. Nitoro fez outra. Que é a maestria. Não vou fazer. Mostrar ela. Comentada né. Mas por falta de ter. Um pouco tempo. Pra mim trabalhar. Mas tá aqui. Eu coloco pra vocês. O link. É. A maestria dele. Muito bem jogado. O Nitoro. Realmente joga muito bem. Ele vem. Com tanque. Pra mim. Ele mostra. Tipo. 4 ou 5 replays. Eu tenho que escolher. Dá até dó. Mas eu peguei aquele primeiro. Pra mostrar. Quanto é blindão. O Maushin. Que nem. Aqui nesse replay. Ele bloqueou. Relativamente pouco dano. Perto da última partida. Só que ele fez. O mesmo tanto de dano. A diferença. É que ele bateu em tier 10. Beleza galera. Um abração. Boa sorte no campo de batalha. E até a próxima.